Então aqui Jesus está falando de uma valorização, uma valorização que nós precisamos de maneira consciente, através da fé espiritual, entender tudo o que se trata das questões espirituais. O Senhor não está impossibilitando riquezas naturais ou riquezas espirituais, o Senhor trata tanto a riqueza natural quanto a riqueza espiritual, os dois é chamar de riquezas, amém? Ele chama de riquezas da terra, ele chama de riquezas espirituais. O que ele está dizendo é, que o senso de valor que você dá, é o senso que governa. Então a questão não é que riquezas são, mas quem governa quem? E aqui, no coração desse homem que encontrou o reino dos céus, o senso de valor dele, assumiu o governo, a ponto dele olhar para tudo que estava ao seu redor, quando se tratava das riquezas naturais. E ele usou essas riquezas naturais e se submeteu a essas riquezas naturais, convergiu essas riquezas naturais às riquezas espirituais. Diga para o irmão, quem governa quem? E ele fala essa parábola para a gente, mas ele não para por aí não. Ele continua a falar nesse senso de valorização de Mateus 6,21. Que ele fala o quê em Mateus 6,21 para nós? Que onde estiver suas riquezas, está também o coração de vocês. O senso de valorização que você dá, está no seu coração. Aquele que tiver o seu coração, vai trazer o governo no senso de valor.